Carlinhos De primeira de cabeça GOOOOOOOL Do Paraná Clube Saulo Ele foi no segundo pau Você vai ver de novo Ficou parada a defesa do Toledo O goleiro parou E Saulo Aos 43 e meio faz 1 para o Paraná Clube 0 para o Toledo Que bola metida no segundo pau Que cobrança de falta Toledo 1, aliás Paraná 1, Toledo 0